a frente deve ser por isso que estão te engana e se você cai no meu time faz isso eu também tinha ó a place deve fazer isso aqui ó você deve jogar assim ó viado deve fazer isso aqui no mapa certeza ela deu uma morreu lá na frente essa deve fazer isso vai ser outra base aqui aí fica aqui ó a gente vai fazer isso aí ela um x4 aí você mata um cara meado um cara que tá vivo aí os caras xingar por isso entendeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Puxa, caramba. Menos 40, bonzinho. Entendido. Matei dois ois, velho. 99 dois, já tá no ar lá. Mas eu já matei? Cuidado com a Bang. É essa Bang, cara. É essa Bang, cara. Porra! Caralho! Ah, cara... Caralho, cara. Eu não sei essa porra aí, cara. Leon, não vai? Mas como é que eu ganhei um x4 com ele vivo então, cara? Caralho, mano, a bala que ele te deu. Ele tá na mesma coisa. Não, sim, sim ali, porra. Eu não entendi como é que eu ganhei um x4 com ele vivo. Só deixou nós sonhar só, filho. Aqui o embute dele não funciona. Esse nerdão... Olha lá. O embute dele não pega, Leon. Hack velho do caralho. Hack ruim, filho. Tá pagando vinte e quanto. Vai tomar banho outro dia. Nerdão. Cuidado com a Bang. Olha lá! Clay! Clash! Peguei, paguei. É, o viu? Só o Hack viu, velho? Ele vai dar um para a cara, velho? Ele vai dar um para a cara, velho. Vai dar um para a cara, su. Iiiiiiii galera... Vai dar um para a cara. e esperar jogar e e aí e aí e aí e eu respondi reportou menor bom ou manhã o amigo ali tá tá na câmera cai para a câmera só fio é dele filho Deus E aí 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 é 11 71 viada ainda Tchau tchau E aí 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 é só aqui viu tá falando bem né e é em cima é tudo para o B ele matou o rock vai abrir aqui me dá uma velho e vai plantar e vai plantar foi plantada e eu acho que o meu aí é horrível cara 56 dele cara só o rockville não é você tá desligando tá achando que não vai rodar e tá muito fodido puxou alto o homem vai tomar no rabo caramba putz 22 que o pano negativo cofre negativo vai trolar essa merda aí e agora o cara ganha filha agora ele vai entrar no chão para ganhar porra dei tiro nele velho porra que isso cara 84 só cara então mano rabo mano moleque cheater velho do caralho procurando o zp mais barato que a z8 portal dos créditos lá você encontra qualquer pacote de zp com o melhor valor lembrando que quanto maior for o valor de sua compra mais desconto você irá receber com meu cupom então acesse a descrição rapaziada seguinte manos durante aquela transmissão eu não consegui assistir o replay junto com vocês e tá meio que mostrando para você que o cara fez de estranho e tal se provando que ele é um cheater né provavelmente esse cara já tá banido eu tô gravando esse vídeo bem depois então aqui já começa o seguinte ó o cara do time dele tá aqui avançado e tipo ele não tinha visão desse cara que acabou de avançar e já fez alguma granha no pé do cara já começa por aí pode ser sorte pode ser sorte mas tudo bem vamos continuar logo em seguida o retake dele já é para B morreu um cara B morreu só que morreu bem agora tá ligado não morreu antes ele já fez a granada ali no pé do cara que tava avançado que no caso aqui era o Leon se eu não estiver enganado e já simplesmente virou para o B só que tipo ele não tinha informação se tinha mais pessoas B só tinha esse cara aqui porém os caras por ele estar lá no fundo da ponte tudo mais eles vão dar continuidade aqui ele já entra não mirando para o fundo B e sim já para o malucão dá um hs nada a ver outro e outro aí vocês vão falar opa meu cara tem mira mas vamos reparar a movimentação dele no mapa posicionamento de mira principalmente ó ó olhando para o nada tá ligado vocês me fala como que um cara desse tem mira ficou parado do nada aqui no outro mapa voltou beleza agora fica aqui sem sentido nenhum fazendo nada tá ligado no início de round tinha noção de onde para ir e tal tudo e agora tá aqui gom pão gom aí ele já tá me esperando para ruxar aqui no ar e aí na hora que eu dou a cara ele abre mira só que como ele tá meado ele tá com medo de perder mesmo chitado ele tá com medo de perder ó ele fecha a mira bem na hora que eu subo olha só a movimentação dele tipo é muito nada a ver cara para quem tá com essa mira toda ela do nada ele abre mira shift nem sabe se eu já recuei ou não tá ligado ela faz mais vão que nada a ver fica rodando mouse olha só tá perdido no mapa tá ligado tá simplesmente perdido no mapa adiantar um pouquinho ó tomou uma ganha no pé que não tirou nada da vida dele foi lá foi bangado duas vezes e morreu mirou parede não adianta falar para mim ó pãozinho o cara está anti flash na ranqueada nessa posição sendo qualquer bang que que vem no máximo vai piscar na tela dele essa aí ele fica com a mira aqui segurando shift ó e quando sobe opa E aí cara e tudo mesmo esse cara ó a mira dele puxando ó ó meu amigo tá de embote puro meu filho no puro do puro mirando o lugar aleatório sabendo que não tem ninguém ó E aí me viu só que qual o bizarro aqui o hack dele é tão velho que o embote dele não pega nesse morar e aonde eu vou humilhar ele mata ele ó porque o embote dele não funciona aqui vamos lá esperar o homem jogar já vê água já vê o leão bonando ali não dá tempo de matar o leão isso e ele vai atrás segura shift poderia ter mais alguém água poderia ter alguém ponte mas ele vai confiante não dois três quatro subir escada de shift sem olhar para mais lugar nenhum só o b e ó como é que ele sobe ó ele vai subir mirado em mim que tô atrás aparelho que na cabeça dele eu já tô avançado no bom e ainda consegue morrer para mim de novo aqui já virou lado o banho na mão aqui no fundo a logo fundo a que tipo a maioria das vezes todo mundo avança esse fundo a fazer uma granada para varar a caixa mas ele vai de banho na mão a granada dele aleatório já viu que tem três por outro aí ele volta e e só como é que chega tirando a caixa sem informação nenhuma minha e aqui mirando nada pode vai caminhar a parede ali cara já bangou para abrir ó subiu na caixa vamos ver o que vai fazer olhando para o nada tá ligado tipo tá nem com nada tá nem com nada cara não tem noção nenhuma de jogo tá ligado cara bota um embot ali na cabeça dele tá jogando muito já cara que a estou disfarçando mas tipo o cara não conhece do jogo para querer disfarçar tá ligado o cara não conhece o básico do jogo básico de abrir uma mira alguma coisa para tentar disfarçar essa para onde que ele tá mirando aqui ó tá ligado para onde que ele tava mirando aqui mano eu simplesmente virar do nada para os caras da tripla é muito bobão esse cara jogando muito e agora lá eu tô no 1x3 ó ó que vai fazer com ele ele consegue morrer para mim chitada tomou um capa peito cara tenta ele tenta muito disfarçar agora puxar o peda hs de up dá mais um hs de ó vixão que eu já tá foda-se já eu não vou nem perder meu tempo que mais não é isso bom o replay não vai estar na descrição porque esse cara aqui já tá banido tá no dia que eu reportei ele uns três dias depois na conta mesmo que eu joguei já apareceu que o player que eu tinha reportado foi banido tem isso era só para mostrar mesmo e dar complemento aí para o vídeo é isso toma junto rapaziada deixa o like se inscreve e ativa o sino ativa o sininho